Olá, profissional de segurança privada. Não é de hoje que muitos seguidores, alunos, ex-alunos me procuram pedindo explicação e ajuda no tocante a análise de risco. E é um conteúdo que é muito difícil de encontrar. Caso você não tenha feito faculdade de gestão de segurança pública, faculdade de gestão de segurança privada, gerenciamento de riscos, é muito difícil você achar, às vezes, um material bom para análise de risco. E mais difícil ainda, você achar um material bom para análise de risco no quesito operacional, para aquele operador de segurança. Seja ele o vigilante, seja ele o controlador de acesso, seja ele o porteiro, seja ele o supervisor, o inspetor. Geralmente, você vai achar conteúdo de análise de risco no meandro da gestão. Daquele cara que é o gestor de segurança privada, diretor de segurança, coordenador de segurança. E vai ter muita coisa ali que, às vezes, não está no âmbito operacional. Que eu digo, do operador fim, do operador da segurança. Isso acontece também no gerenciamento de crises. Então, o que acontece? Eu decidi criar um treinamento, criar um curso online de análise de risco voltada para o operador de segurança. Lá nós vamos tratar o conceito de análise de risco, o que é uma análise de risco. E aí nós vamos falar sobre análise de perímetro, análise de localidade, estudo de ocorrências. Tudo o que o operador precisa saber para ele se manter seguro, para ele prestar um serviço de excelência, para ele não se pôr... Ele, os seus usuários daquele local, os seus colegas de equipe a risco, trazendo você, tornando você um profissional de segurança muito mais seguro, muito mais completo, muito mais atualizado, muito melhor e mais prestativo no mercado de segurança privada. Eu tenho certeza que você, que é operador de segurança, que gosta de estudar, que gosta de estar atento, que gosta de estar ligado, vai adorar esse curso, né? Nosso curso, como todos os outros, vai ter certificado com a grade do curso, com a carga horária, com o QR Code, com o meu CNPJ, com a minha credencial de instrutor. Eu tenho certeza que você vai gostar, né? Não vou colocar nada de achismo, não vou colocar nada inventado, nada de tirado do nada, não. São conhecimentos, né, que eu vou colocar para vocês, são módulos baseados em 16 anos de segurança, sendo 4 anos aí de Forças Armadas e os 12 anos em segurança privada, atuando mesmo na ponta da lança. Vigilante, vigilante rondante, vigilante líder, inspetor, supervisor, trabalhando com treinamento, instrutor na escola de formação de vigilante, hoje trabalhando com recrutamento e seleção e treinamento no setor de qualidade. Então, aí são a gente acumulando os anos de experiência, cursos, treinamentos que a gente vai se especializando e conhecimento empírico, de vivência, trabalhando mesmo no setor. Não é, ah, eu fui lá e fiz uma faculdade, fiz um curso de análise, fiz uma pós, não, não. O que eu vou passar para vocês são conhecimentos e experiência de quem atua na área, de quem está na ponta da lança, né? De quem vivenciou diversas situações, tá ok? Diversas ocorrências na segurança privada, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Como você vai fazer para participar? Eu vou, esse curso vai lançar no início de outubro, tá? Esse curso vai ser lançado no início de outubro. Para você participar, tem que estar no nosso grupo VIP, que é a lista de espera para os alunos. Eu vou deixar o link desse grupo aqui na descrição, no comentário fixado, em algum lugar aí no cabeçalho, eu não sei qual rede social você está vendo, vai estar o link do nosso grupo para o curso Análise de Risco para o Operador de Segurança. Te aguardo lá, entra no grupo VIP e até agora, durante esse mês de final de agosto e de setembro... Final de agosto, agosto já acabou, né? Durante esse mês de setembro eu vou passando informações e soltando mais vídeos sobre esse nosso novo projeto que eu tenho certeza que você vai gostar. Sua vida, sua prioridade. Fui!